Olá! Então pessoal, seguindo o nosso curso de Camtasia Editor, ok? Então depois que nós gravamos o nosso som, aqui a nossa voz, certo? E eu vejo que essa voz está um pouquinho estourada, porque ela está batendo aqui em cima, ó. Então não é o ideal isso. Eu vou fazer assim e eu posso dar um reset aqui, ele voltou para o som original, tá? Nós vamos ver uma questão bem interessante aqui, e bem importante. Eu tinha bloqueado a camada, que é a questão do volume. Como é que funciona o volume aqui dentro, professor? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou deixar essa minha aula gravada aqui, tá? A aula som, que eu gravei na aula anterior. Eu vou buscar o seguinte aqui, ó. Eu vou buscar o meu... Primeiramente o meu vídeo, tá? Que nós estamos usando como base desde o início. Aqui está ele, ele está só com a voz, tá? Primeiro lugar, assim, já estou com ele instalado aqui. Tranquilo. Então ele é um vídeo, sim. Até geralmente o pessoal grava assim, tá? Mas você grava esse vídeo só com a sua voz, beleza? Tem gente que já deixa rodando uma música de fundo. Na hora de gravar o vídeo, só que eu não acho certo. Por quê? Porque às vezes, para o seu ouvido, você está ouvindo uma música legal, de fundo baixinha. Só que às vezes ela entra muito alta. Vem dizer que tu nunca assistiu um vídeo no YouTube em que aquela música está alta pra caramba, atrapalha totalmente o vídeo, né? É chato, é feio, acaba estragando o seu projeto. Então o ideal é que você só grave, ok? Que você apenas grave com a sua voz. E depois aqui você coloque uma música de fundo, tá? Então eu tenho a música do Coldplay aqui, ó. Que é um exemplo, certo? Eu posso vir aqui, dar dois cliques. Desculpa, dois cliques não. Estou confundindo os programas de edição aqui, tá? Dou um CTRL e eu posso buscar várias outras músicas aqui. Tem uma musiquinha aqui que ela é só trilhada. Que ela é essa aqui, ó. Se você tem acesso a esse curso completo, você tem todos esses sons aqui. Então aqui está ela, ó. Dois cliques. Então digamos que eu quero esse som por debaixo da minha voz. Então eu coloco essa minha voz pra uma camada de cima aqui, como eu fiz. Ela está com áudio e vídeo junto. Se eu quiser, tá? Se eu quiser, eu posso separar o áudio do vídeo. Tá vendo aqui, ó? Separar áudio and video. Então eu separei. Então eu estou com uma camada agora só para o vídeo e uma camada só para o áudio. Isso aqui é interessante porque eu posso apagar se eu quiser agora, ó. Ó, ficou mudo. Ficou só o vídeo, tá? Mas por que eu vou fazer isso? Sei lá, cara. Às vezes você está gravando aí... Desculpa a palavra, mas... Você está gravando aí alguma coisa lá e você não gostou, cara. Tipo assim, bah, eu gravei e entrou o áudio, aquele áudio ambiente junto, aquele carro passando, aquela patrola passando. As pessoas gritando que te interessa só o vídeo. Então você separa, botão direito aqui, separate, eu já separei nesse caso, apaga o áudio fora e coloca um outro áudio, uma outra trilha. Então é simples, todos os programas de edição de vídeo tem esse recurso, tá? Então aqui está, eu estou com o meu áudio separado do meu vídeo, certo? Como eu já falei antes, eu sempre gosto de trabalhar os vídeos nas camadas superiores e os áudios nas camadas inferiores aqui. Questão de organização. Então aqui está a minha música, ó. Então eu vou jogar ela aqui para baixo. Aqui para baixo. E eu vou dar um play, ó. Não sei se você consegue ouvir aí, deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui, ó. Tranquilo, tá perfeito. Aqui tem a questão do volume agora, tá? Que é o que a gente vai ver nessa aula. Essa trilha está muito alta para o meu áudio. A não ser que eu quisesse, por exemplo, eu não quero áudio. Então eu vou eliminar a camada de áudio aqui. E, ó. Aí eu deixo, então, somente a trilha com o vídeo. Tá, pessoal? Então é muito simples aqui como é que funciona o funcionamento do programa, tá? Então, mas aqui, ó. Eu quero voltar aqui com o áudio, que eu quero o áudio. Eu tenho essa linha aqui, ó. Tá? No caso do áudio, no caso de ser um arquivo de som, pode ser música, pode ser a voz, pode ser um efeito de som, o que você quiser. No caso dessa camada aqui de áudio, de trilha, ela funciona como um volume. Então se eu baixar aqui, olha lá em decibés, né? Olha lá, ó. Então se eu deixar 100%, não significa que seja 100% de volume, tá? É 100% do volume do áudio original. Então se o áudio original é baixo, 100% vai ser baixo. Se o áudio original é alto, né? O volume for alto, vai ser alto. Então aqui você controla o volume, ó. Só que inteiro. Se eu baixar, digamos, aqui para 50%, 46%. Então em relação ao volume original, que estava com volume alto, eu estou com 46% de volume apenas. Então se eu soltar e dar um barra de espaço, vejam que ainda está alto, né? Porque é um som bem alto. Então eu vou baixar mais ainda. Posso baixar mais ainda, ó. Mais ainda. Ó. Agora está baixinho, tá? E eu também tenho aqui, ó. Só que aqui é mais ainda, né? Ó. Está vendo, ó. Então veja que 17% é o que ficaria bom, né? Só que assim, ó. Não é muito usado por aqui. Eu não prefiro usar por aqui, ok? Eu prefiro usar aqui, ó. Porque aqui eu consigo visualizar o gráfico, certo? E outra coisa. Ah, mas eu, em alguns momentos, eu quero o áudio mais alto, a trilha, a música mais alta, a trilha mais baixa. Né? Então olha só. Então digamos que eu quero que a trilha comece baixinha. Então se eu pegar esse ponto aqui, ó. Vendo esse pontinho aqui, ó. Ó. Esse ponto aqui, ele define o fade in, que nós chamamos, tá? Que é o mais baixinho no início. Certo? Só que se eu baixar esse ponto aqui, ele vai baixar a linha toda. E eu não quero isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar mais ou menos por aqui. Digamos que daqui até aqui eu quero que o volume fique baixo, tá? Então eu vou colocar um ponto nessa linha aqui, ó. Como é que eu faço? Botão direito. Aí tem aqui, ó. Adicionar áudio points. Clico aqui. O que ele fez? Ele colocou um pontinho. Ele colocando um pontinho aqui, agora eu posso pegar esse ponto do início, ó. E eu posso baixar ele. Lá para o zero. Ou seja, eu coloquei tipo um ponto de ancoragem, que a gente chama aqui na edição, tá? Então ele vai começar abaixo. E ele vai subindo aos poucos até o volume ficar aqui. Olha só. Viram? Então ele começou baixinho e foi até aqui. Agora está muito alto, tá? Eu vou baixar então. Se eu baixar aqui, logicamente, ele baixou inteiro. Mas olha só. Então digamos que daqui, desse ponto em diante, eu quero mais alto. Então também, botão direito. Eu vou adicionar um áudio point, tá? Só que eu não posso aumentar o volume ainda. Por que não, professor? Porque se eu aumentar o volume aqui, a partir desse ponto até aqui, ele vai subir. Tá vendo? É uma escalada. Eu não quero isso. Então eu vou um pouquinho mais para frente. E aqui eu vou colocar um ponto. Botão direito. Adicionar áudio point. Veja que ele coloca onde eu tenho aqui, ó. Tá? E agora sim eu posso subir. Então a partir desse... Então daqui até aqui ele seguiu um volume. Daqui para cá ele subiu. Então digamos que eu quero que o volume venha alto até aqui, ó. Um exemplo, tá? Não vai ficar nada bom, mas é só para você entender. Então aqui eu vou colocar um outro ponto. Adicionar áudio point. E agora eu não posso baixar, porque se eu baixar, ele vai baixar a partir daqui até aqui. Então eu ando mais um pouquinho. E eu quero, por exemplo, que daqui até aqui ele já baixe o volume. Então botão direito. Adicionar áudio point. E agora eu baixo, ó. Tá vendo? Então assim você pode ir brincando. Então digamos que eu quero que venha esse volume até aqui. Vou adicionar outro ponto de áudio aqui. A partir daqui eu quero que ele baixe o volume. Então eu ando um pouquinho mais. Eu vou baixar o volume. Aí eu consigo baixar, ó. Então assim você vai subindo, descendo. Tudo de acordo com o que você quer. Então é barbada. Você precisa colocar esse ponto e aumentar ou reduzir o volume. Ó. Olá. Quando chegar aqui ele vai subir lá em cima a trilha, ó. Quer ver, ó. Ó. Subir o volume e vai volume alto até aqui, ó. Quer ver, ó. Quando chegar aqui vai baixar o volume, ó. Ó. Tá? E assim você vai editando. A mesma coisa com o meu áudio. Eu também posso fazer com o meu áudio. Ah, tem uma parte do meu áudio que eu não gosto e quero tirar fora. Tranquilo. Se tu não quer apagar fora, você coloca aqui um ponto. Né? Coloca mais um outro ponto pertinho aqui. Aí você pode baixar o volume. Né? Aí que eu preciso colocar mais pontos, senão ele vai baixar todo o volume. Esse conceito de pontos aqui é barbada, tá? De você entender. Basta você clicando aqui e você vai adicionando. Se eu não quero mais o ponto, botão direito, delete. Botão direito, delete. Ou, ou se você preferir, né? Dá botão direito aqui, ó. E manda remover all audio points. Eu vou remover todos os pontos, ó. Tá? Aí no final também. Venho no finalzinho aqui e eu vou colocar, digamos, aqui um ponto. Deixa eu voltar aqui a ctrl z. Que eu me arrependi e não quero mais apagar os meus áudios pontos. Botão direito aqui. Vou adicionar um áudio ponto aqui. E vou pôr um áudio ponto no final. Botão direito. Áudio point. E, ó. Eu baixo o volume no finalzinho. Então, você precisa ter esses pontos de ancoragem pra isso, tá? Ó. A partir daqui eu quero baixar o volume. A partir daqui eu quero subir o volume até aqui. Então, você precisa entender esse conceito. Como? Basta que você clique, botão direito. Onde estiver esse marcador aqui, né? Ele vai colocar o ponto. Ou você vai remover o ponto. Certo? Então, é assim que a gente controla o volume dentro do nosso Camtasia Editor. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Pratique. Grande abraço. Até mais.